Está aberto o processo seletivo para o vestibular 2018 da Universidade Estadual de Goiás. Quem tem interesse tem que realizar sua inscrição até o dia 10 de outubro. Para falar mais a respeito desse assunto está ao meu lado o técnico-administrativo Maciel Moraes da Fonseca. Maciel, explica para a gente, fala um pouquinho a respeito dos cursos que são oferecidos aqui na universidade. É, boa tarde. Então, a Universidade Estadual de Goiás, ela tem no nosso campus e já está aí, oferecimento de dois cursos, que é o tecnólogo superior em alimentos e o tecnólogo superior em logística. São cursos superiores, de uma grande demanda na nossa região. Então, assim, quem tem interesse de uma grande oportunidade no mercado, vem fazer o vestibular com a gente. E para esse vestibular, quantas vagas estão sendo disponibilizadas? É, cada curso oferece 50 vagas, né? Então, são bastante vagas para a população. São 50 vagas para cada curso. Quem tem interesse em realizar sua inscrição, tem algum custo? Então, o custo é somente para a inscrição no vestibular, que é no valor de 80 reais, né? Depois disso, ele não tem custo nada, porque a universidade é pública. Então, é somente nesse momento do vestibular, 80 reais é o custo. E onde que essas inscrições estão sendo feitas? Essas podem ser feitas diretamente pelo site da UERG, né? Entre no site da UERG.com.br, vocês vão encontrar lá o vestibular 2018, você pode fazer por lá. Mas, qualquer dúvida, a secretaria do campus aqui também está pronta para atender qualquer tipo de dúvida. O único requisito necessário é a pessoa já ter concluído o ensino médio? Exato. Porque, na verdade, muita gente faz o vestibular para nível de conhecimento, porém, para a hora de cursar, mas ele for fazer o curso, ele tem que ter concluído o ensino médio, né? Apresentando o seu certificado. O requisito básico é a conclusão do ensino médio. E as provas acontecem quando? As provas vão ser dia 19 de novembro aqui em Jatai. Então, quem tiver interesse já pode fazer o mais rápido possível a inscrição. É importante ressaltar que, para o ingresso desses alunos aqui na universidade, exclusivamente pelo vestibular? É. Na primeira chamada, você vai fazer o vestibular e vai ter a primeira chamada, exclusivamente pelo vestibular. Tem outra chamada, a segunda, a terceira, aí sim você pode utilizar a nota do Enem. Mas ele não consegue ingressar diretamente com a nota do Enem. Tem que ser pelo vestibular. Então, Marcelo, fala um pouquinho para a gente, né? Para quem ficou interessado, quais que são as vantagens hoje de se estudar aqui na Universidade Estadual de Goiás? Certo. Primeiramente, ela é pública, né? Então, ela não tem custo para o aluno. E com dois cursos de excelente qualidade. Nosso setor aqui econômico é envolvido pelo agronegócio. São os dois cursos que envolvem o agronegócio. Futuramente, quem for tecnológico superior em logística ou tecnológico superior em alimentos, vai ser um grande profissional requisitado na nossa região. Então, a primeira coisa, são dois cursos de excelente qualidade, que pouca gente conhece. O segundo é público, é gratuito. A gente tem outra vantagem que nenhuma universidade tem feito isso para os alunos, que é a formatura gratuita, né? Toda cerimônia, tudo é a universidade de banca. Pode procurar, não tem outra que tem. Então, são vantagens que vão tirar o curso do aluno, tudo beneficiar o aluno. Então, são dois cursos excelentes, a gente convida com um prazer para o aluno estar se inscrevendo. Marcelo, ressalta mais uma vez, então, o site para fazer essas inscrições e o período. Então, o site é o EG, né? Pode entrar lá, o eg.org.br As inscrições já estão abertas, começou no dia 6 de setembro e vai até dia 10 de outubro. Ressaltando a prova, vai ser realizada dia 19 de novembro.